Já não lembro seu nome, escondi as cartas que descrevi É um mundo, um jardim, cores, algumas eu escureci Mas vou lembrar de te ver quando der Mas vou lembrar de viver quando der Mas vou lembrar de te ver quando der Mas vou lembrar de te ver quando der Algumas cores, cores Tantas flores eu colhi E amores eu perdi Mas alguém sempre vai ganhar Mas alguém sempre vai ganhar Quando o dia parece clarear Quando o teu rosto parece chorar Quando a gente tenta explicar Que as horas não são feitas para contar Tem dias que o mar é o coração Que o corpo navega sob a solidão É um mundo, um jardim, cores Algumas eu escureci É um jardim, cores E teu nome sempre vai ganhar Que amores eu perdi Mas alguém sempre vai ganhar Mas alguém sempre vai ganhar Mas alguém sempre vai ganhar Mais cultura O programa da TV Legislativa de Caxias do Sul Que valoriza a arte Todas as sextas-feiras, às sete e meia da noite Aqui, na TV Câmara Sempre vai ganhar Sempre vai ganhar Agora, sempre vai ganhar Mas alguém sempre vai ganhar Café Será Então Pois vou A virtual te Ambos Agora Eu sempre vou Insiga